Muito bem, então, esse aqui é um teste de campo do microfone e do sistema de kit wireless da Boia, o BY-WM4, que eu já mostrei em um review anterior no vídeo, só que agora eu estou mostrando o teste de campo, que é bastante importante. Eu estou com o receptor aqui, estou com o microfone plugado aqui na minha lapela, microfone de lapela, e agora eu vou mostrar para vocês aí como é que vai estar o setup na minha câmera. Então o que vocês estão vendo aqui é a minha câmera, a Canon SX60HS, o receptor, ele está bem aqui nessa parte de cima, e saindo dele tem o cabo do microfone que está entrando aqui, o cabo de microfone. Então aqui atrás você pode ver, pode perceber que ele sai aqui no line out, o cabo de microfone. Existe aqui o monitoramento que eu estou fazendo com os fones de ouvido, se precisar ouvir, está monitorado aqui. Então este é o setup. A câmera, ela na realidade está setada aqui no modo manual. Existe um vídeo aqui no canal onde você pode ver como colocar o microfone externo na câmera Canon SX60HS. Dá uma olhada nos cards aí que você vai ver a configuração colocando para gravar em manual aqui o microfone. Ok, então vamos fazer o teste então de campo, ou seja, da distância que esse microfone capta, bem como como é que ele sofre a interferência de ruídos externos. Eu estou num ambiente aberto, onde aqui está hoje um pouco ventando, é um ambiente assim, perto da natureza, então tem barulho de pássaro, tem barulho de aves, mas vamos ver como é que vai ficar. Eu vou caminhando, andando de costas, tem uma marca de 5 metros ali e uma marca de 10 metros ali. Então vamos lá. Aqui eu estou mais ou menos a uns 2 metros da câmera e também a distância entre o transmissor e o receptor é essa aí. Aqui eu estou com 5 metros, 5 metros de distância, ok? 5 metros. Aqui mais ou menos a 7 metros de distância. E aqui eu estou com 10 metros. Eu vou extrapolar um pouquinho mais, sem cair no barranco ali atrás, e vamos ver lá. Aqui mais ou menos uns 12 metros, ok? Eu vou voltando agora. 10 metros. Mais ou menos uns 7 metros. 5 metros. 2 metros. O transmissor está na minha mão aqui, tá ok? Você pode colocar tanto aqui no bolso, pendurar aqui, que vai dar o mesmo efeito. E aqui eu estou bem pertinho do conjunto aqui, transmissor e receptor Boyer BY WM4, ok? Então está aí esse teste aí para você ver o alcance e o teste de campo do Boyer BY WM4. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí no canal, não esqueça de se inscrever e de baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.